Fala aí pessoal, beleza com vocês? É Zé Cine de volta e o vídeo hoje é para ensinar a vocês como atualizar seu corretor ortográfico, né? Primeiramente do seu Word, que é a coisa que você mais usa aí, que eu sei, para fazer seus textos, seus currículos e tal. Às vezes você recebe uma informação logo aqui em cima, dizendo que não está instalado, ou às vezes você realmente quer atualizar para ter uma correção melhor, ok? Então, esse Office aqui, no caso, esse pacote Office aqui que eu estou usando, é o 365, o mais atualizado, o 1611, que eu baixei no site da Microsoft, certo? Original, claro. Então, assim, como você atualizar seu corretor ortográfico, você vai aqui nesse site, eu vou deixar o link, esse link aqui para vocês, e quando vocês entrarem, vai cair nessa página, certo? Não é necessário estar logado aqui mesmo, ó, não é necessário estar logado, eu estou logado. Mas, o que é que você faz? Você vem aqui, escolhe o idioma, o idioma que você precisa. Aí você vai lá, aperta, chega aqui, ó, aperta a letra P, aí não vai não. Aí você desce aqui, normal, vai aqui, português, Brasil. Aí, aqui, tem a versão para o Windows 32 bits ou 64. Na verdade, não é para o Windows 32 bits e 64, é para a versão do seu Office 32, 64. O que é que acontece? Mesmo você ter no Windows 64 bits, o Office, às vezes, você baixa os 64 bits, mas ele instala na pasta do 32 bits, que é x86. Como você verificar isso? Você abre lá o C dos pontos, vai lá no C, aí no caso aqui, né, o Windows aqui é 64 bits. Mas, você tem aqui a pasta para qualquer coisa, 32 bits você instalar, e a pasta para 64 bits. Então, você vem aqui na 32, aí procura aqui, Microsoft Office, está aqui, está vendo? Office 16, ele está aqui instalado. E, na pasta 64 bits, que era para ele ter instalado, pelo fato de eu baixar a versão 64, ele instalou lá. Ele só fez criar isso aqui, ó. Cliente 64, pronto. Só fez criar isso. Mas, o Office mesmo está instalado na pasta x86, que é equivalente a 32 bits, sistema ou arquivo de 32 bits, ok? Então, você baixa aqui o 32 bits, já que a pasta principal está no x86, você baixa, e aí instala. É uma instalação básica, não tem aquelas besteiras de internet, você avança, baixa. O Office tem que estar fechado, ele vai instalar, depois que ele terminar de instalar, você dá ok. Aí, você abre o seu Office, não precisa ter arquivo nenhum aberto aqui, só basta abrir o programa, vai aqui em arquivo, vai em opção, aí você vai aqui em idioma, aí aqui ele vai estar indicando, ó. Então, é, português, Brasil, instalado, ok? Tá aqui. Aí você escolher em idioma de exibição e escolher em idioma de edição. Tá vendo? Ele já está aqui, ó, em primeiro lugar, caso ele esteja mais para baixo, aí você clica em definir como padrão. Clica nele e clica em definir como padrão. Mas, aqui, ele já veio para aqui porque não tinha, aí eu acabei de instalar o Office que eu não tinha instalado. Aí já está aqui. E aqui é o idioma de exibição, que é coincidir com o Microsoft Windows. Então, o Office, ele passa a ser em português, porque ele reconhece que o seu sistema é português e ele já transforma em português automático. Certo? Então, desse jeito você fazendo aí, problema resolvido. Seu Office vai estar atualizado, tudo bonitinho. E Zé Fini. Qualquer dúvida, os comentários estão aí. Um abraço para vocês e fui! Tchau, tchau, tchau.